Eu estou me portando em casa quando chega material de fora. Eu esterilizo com álcool, 70%, não menos, porque não esteriliza. As mãos têm que ser com álcool 70%. Ou uma solução de água sanitária a 5%, 50 ml de água sanitária para 1 litro de água. E daí você esteriliza também os produtos, chão, maçaneta de porta e outros utensílios. Sapatos, quando você chega, tira o sapato, deixa para fora. Não entra em casa com aquele sapato que você saiu na rua, porque aquele sapato está trazendo a contaminação. E casa, chão, se sai muita gente, igual nós, ficamos em casa, não precisa. Mas se tem um entra e sai de pessoas, daí você tem que esterilizar a casa também com água sanitária. Daí para casa você pode fazer 100 ml para 1 litro de água. E passa na casa, nos móveis, no que você puder passar, porque tem água sanitária que não pode passar nas coisas. Então, mas tudo esterilizado. E também, depende do que você não vai usar na hora, deixa lá 12 horas que o vírus vai morrer. Daí você usa. E também o psicológico é importante nessa fase, né? Sim, muito importante. Eu já estou acostumada a ficar dentro de casa. Então, para mim, não está nada diferente. Porque eu sou uma pessoa caseira. Mas tem pessoas que estão ficando doentes por causa de ficar caseira. Dentro de casa, então, saia fazer um passeio. Não fique perto de pessoas. Porque o vírus não está nesse ar. Então, não tem por que não sair de casa, dar um passeio no quarteirão da sua casa. Não encosta em nada, não encosta em ninguém. Mantendo a distância. Isso, e pronto. Saia, viva a sua vida normalmente. Porque senão a pessoa fica doente.